Eu sabia que você ia voltar a Dimas. Meu coração me dizia isso o tempo todo. Quando eu ouvi sua voz na tipografia, pensei que fosse morrer de tanta felicidade. Tinha certeza que você não ia me deixar. Tinha certeza. Eu preciso conversar com você, Juliana. Eu não quero que você sofra mais por minha causa. Eu não vou mais sofrer, Dimas. Eu prometo. Eu sonhei com você todas as noites. Sonhava com você entrando por aquela porta. Me acolhendo nos seus braços, de vez. Eu senti tanto a sua falta. Tanto, Dimas. Eu também senti, Juliana. Eu senti muito a sua falta. Eu... Eu não quero ficar longe de você nunca mais na minha vida. Nunca mais. Me promete. Isso não está certo. Não está certo, Juliana. Eu não sei ainda o que vai ser da minha vida. Eu não sei. Eu amo você, Dimas. Eu amo você. Eu amo você. Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem falar O senhor vai ter que esperar um pouco, Doutor Rodolfo Ele e a minha neta estão conversando Eu espero, Seu Augusto Fica difícil para um velho como eu Interromper certas conversas O senhor me entende? É claro que eu entendo, Seu Augusto Fique sossegado, eu não tenho pressa Alguém Boa tarde, Seu Augusto Boa tarde, Sr. Barão Eu acabo de saber que aquele seu empregado voltou, Seu Augusto Sim, sim, voltou a noite passada O delegado me disse que ele trouxe uma outra carta de alforria É verdade Aliás, ele apresentou esta carta de alforria ao delegado esta manhã E parece que está tudo resolvido com a graça de Deus Eu quero ver esta carta, Sr. Augusto Eu posso saber para quê, Sr. Barão? Isso não é da sua conta! Desculpe, Barão, mas na qualidade de advogado... Eu não estou interessado nas suas qualificações, rapazinho E não me dirije a palavra! Calma, calma, por favor, Doutor Rodolfo Desculpe, Barão, não era a minha intenção irritá-lo dessa forma Eu apenas fiz uma pergunta cabível nesse caso O Dimas, ou Rafael, já apresentou a sua carta de alforria A autoridade desta cidade, no caso, o Doutor Antero Não vejo por que ele deva apresentá-la também ao senhor Calha a sua boca, infeliz Para essa, Sr. Barão, o senhor está perdendo a compostura Doutor Adolfo, não tem hora a situação... O senhor é insolente e o senhor é prepotente O que é que está acontecendo aqui? Eu posso saber? Eu vim aqui ver a carta de alforria que você apresentou ao delegado esta manhã, Rafael Não tem autoridade para... Doutor! Não se atreva, Barão! Não se atreva, ou o senhor terá que arcar com as consequências